Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos seus parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. Sobre a mesa, projeto de lei nº 5.440, de 2018, no primeiro turno, que altera a lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, SISEMA e da outras providências. Informo que, em reunião anterior, foi concedida vistas o parecer desse relator à deputada Beatriz Serqueira, que conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado. Continua em discussão o parecer. Não há oradores inscritos para discussão. Em votação, os deputados concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 1978, de 2015, que institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas fluviais. Autoria, deputado de Seu Ribeiro, relator, deputado Noraldino Júnior. Passa a fazer a leitura do parecer. De autoria, deputado de Seu Ribeiro, o desarquivamento e requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição empígrafa institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas fluviais. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em fase do exposto, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 1978, de 2015, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas para acumulação de águas fluviais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas para acumulação de águas fluviais nos territórios privados das zonas rurais do Estado. Parágrafo único para o efeito do disposto dessa lei considera-se barraginha, também denominada bacia de acumulação de águas fluviais, o pequeno açude, escavado em área antropizada de propriedade rural ao longo de estradas vicinais e de telvegues secos para retenção de águas da enxurrada. Artigo nº 2. São objetivos da política que trata essa lei. Parágrafo 1º. Reduzir o escoamento das águas fluviais e a carregação de sedimentos para corpos hídricos nas áreas rurais, contribuindo para a redução do assoreamento dos custos de água e dos processos de degradação dos solos. Segundo, aumentar a infiltração das águas fluviais no solo, contribuindo para a recarga do lençol freático. Terceiro, controlar a ocorrência de enchentes. Quarto, minimizar os problemas sazonais da escassez de água na zona rural do Estado. Quinto, permitir que a água acumulada nas barraginhas seja utilizada diretamente pelos proprietários rurais para a desedentação de animais e irrigação da horta, entre outros usos. Sexto, estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a troca de saberes de tecnologia social, aplicada à recuperação hídrica e dos solos das microbracias hidrográficas. Artigo terceiro, é vedada a construção de barraginhas em custos de águas perenes ou intermitentes, nas áreas de preservação permanente, no interior das vossorocas, nas grotas com barrancos profundos e em encostas com inclinação acima de 12%. Artigo quarto, para o cumprimento do disposto dessa lei, poderão ser celebrados contratos, convênios ou instrumentos similares com entidades de direito público, privado e consórcios. Artigo quinto, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer... Registro a presença aqui do nosso nobre colega, deputado Gustavo Santana. Em discussão, o parecer, encerrada a discussão. Em votação, os deputados concordam e permaneçam como estão ou se manifestem contrariamente pelo microfone. Aprovado. Projeto de lei nº 3.116, de 2021, que altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado. Autores, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, relator, deputado Noraldino Júnior. Como relator, passa a fazer a leitura do requerimento. Deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.116, de 2021, de autoria das deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus, e do deputado Andréa Quintão, que altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, a qual dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que se manifeste sobre a pertinência da inclusão da reserva de desenvolvimento sustentável no rol das categorias de unidade de conservação do grupo de uso sustentável, que podem integrar o sistema estadual de unidades de conservação, bem como da revisão da definição da categoria reserva extrativista, conforme proposto no substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, convistos a alinhar os conceitos à Lei Federal nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. Em votação ao requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão, ou quem se discordar se manifeste pelo microfone. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.575, de 2022, que dispõe sobre a vinculação de mensais educativos de conscientização sobre proteção animal nos monitores, painéis e locais de divulgação de mensais em ônibus urbanos, vagões de metrôs e trens. Aqui está faltando. E trens no Estado. Como relator, passa a fazer o seguinte requerimento. O deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei nº 3.575, de 2022, de autoria do deputado João Leite, que dispõe sobre a vinculação de mensais educativos de conscientização sobre proteção animal e monitores, painéis e localização de divulgação de mensais em ônibus urbanos, vagões de metrôs e trens. No Estado, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em exigência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que sejam avaliados os impactos orçamentários e sobre os contratos de concessão de linhas de ônibus intermunicipais e a conveniência da proposição na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, requerimentos, deputados que concordam, permaneçam, como estão, aprovado. Projeto de lei... Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a prestação do plenário. Projeto de lei nº 2.461, de 2021, em turno único de autoria do deputado Oswaldo Lopes, que declaram de utilidade pública a Associação Brigada dos Animais Sem Teto. Basta adotar com sede no município de Belo Horizonte. Este relator da matéria opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que retifica a redação do nome da instituição. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores inscritos. Em votação, os deputados concordam, permaneçam, como estão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal, salvo a emenda nº 1. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Tem um problema no microfone, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Gustavo Santana. Eu voto sim, presidente. Aqui é o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Gustavo Santana. O sinal do deputado Gustavo Santana está com problema. Deputado Noraldino Júnior, presidente, vota sim. Aprovado. Deputado Gustavo Santana. Como vota, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o projeto de lei, salvo a emenda. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Deputado Oswaldo, como vota, deputado Oswaldo Lopes. Há um problema na conexão do deputado Oswaldo Lopes. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o projeto com a emenda número 1. Projeto de lei número 2698 de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais, SOS Animais Nova Serrana, com sede no município de Nova Serrana. Este relator da matéria opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão ao projeto. Encerrada a discussão. Em votação pelo processo nominal. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Como vota, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Noraldino Júnior. Aprovado o projeto de lei número 2.698 na sua forma original. Voto sim, deputado. Alô, presidente. Com voto sim, do deputado Oswaldo Lopes. Com voto sim, deputado Oswaldo Lopes. Estou na garagem, o sinal está ruim. Desculpa aí, gente. Passa a presidência ao deputado Gil Pereira para apreciar o projeto de lei número 3.654 de 2022, de minha autoria. Recebo a presidência do presidente Donaldino. Dando continuidade à apreciação das proposições, anuncio o projeto de lei número 3.654, barra 2002, em turno único, que declara de utilidade pública e sociedade ubaense de proteção aos animais. Conselho do município de Ubar. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Salvo emenda. Como vota o deputado Noraldino. Voto sim, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. O deputado Oswaldo Lopes está na garagem, então o sinal está ruim. Mas já tem três votos e o deputado Gil Pereira vota sim. Aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Noraldino. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Continua com o sinal ruim. E o deputado Gil Pereira também vota sim. Então, aprovado o projeto com a emenda número 1. Devolva a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Passa-se... Não, tem outros projetos aqui. Indagam os deputados, podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco. Caso algum deputado queira destacar alguma matéria, poderá manifestar-se no microfone. Como opina o deputado Gil Pereira. Voto sim. Como opina o deputado Gustavo Santana. Voto sim. Com opina o deputado Oswaldo Lopes. O deputado Noraldino vota sim. Faremos a leitura dos requerimentos em bloco. Requerimento número 3.696, de 2019. De autoria, deputado professor Cleito. Requer que seja formulado voto de congratulações com Vitor de Souza Andrade e Clarice Ana Bial. Pelo projeto desenvolvido para transformar lixo orgânico em biogás. Requerimento número 9.538, de 2021. De autoria, deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de MIME em Desenvolvimento Sustentável. Pedido de providências para que seja implementada a proposta de calção ambiental a ser exigida nas mineradoras conforme a obtenção das licenças prévias de operação. Obrigatório para o processo de licenciamento ambiental com o objetivo de assegurar a mitigação e recuperação de eventuais desastres ambientais, conforme estabelecido na Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019. Conhecido como Lei Mar de Lamas Nunca Mais. Requerimento número 11.148, de 2022. Requer que seja encaminhada ao gerente-geral da Unidade de Mineração Valorec, em Brumadinho, pedido de informações sobre o destino da lama que transbordou do dique da mina Pau Branco, esclarecendo que esse material alcançou o Rio das Velhas. Esclarecendo se esse material alcançou o Rio das Velhas. Autoria, comissão de administração pública. Requerimento número 11.165, de 2022. Requer que seja encaminhada ao governador de Estado, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, CEDES, a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedidos de providência e convidência à elaboração de um cronograma de reuniões para o início da construção dos planos de manejo das seguintes unidades de conservação. Parque Estadual Veredas do Peruassul, Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, Parque Estadual Mata Seca, Parque Estadual Verde Grande, Parque Estadual Sete Salões e Reserva Biológica Serra Azul, a serem realizadas pelo Instituto Estadual de Florestas e pela empresa Arcades, com a participação dos órgãos de justiça estadual e federal e entidades representativas. Requerimento número 11.303, de 2022, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz e Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providência para melhorar e proteger a barragem do Rio Mosquito, localizado no município de Serranópolis, de Minas, uma vez que a Copaz é usuária das suas águas e o IGAM e a CEAPA participam de decisões relativas a ela, efetuando a sua revitalização, dragagens constantes, proteção física com cercada, aquisão de licença ambiental, bem como contratação de mais vigias para acompanhar a sua situação e proteção. Requerimento número 11.307, de 2022, requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de providência para que se considerem as demandas de contenção e eliminação das macrófitas do Rio Mucuri, apresentadas pelos pescadores de Nanuque no Plano de Recursos Hídricos dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, que se encontra em sua elaboração, autoria à Comissão de Participação Popular. Requerimento número 11.308, de 2022, também de autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, pedido de providência com vista a verificar a regularidade do uso da água do Rio Mucuri, a contenção da proliferação de macrófitas da bacia do Rio Mucuri, por parte da Represa Hidrelétrica de Santa Clara. Requerimento número 11.309, de 2022, da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada à ANA, pedido de providências para reconhecimento da proliferação de macrófitas na bacia do Rio Mucuri, com resolução ANA, número 40, de 21 de nove de 2020, e para que a colônia dos pescadores profissionais E9, de Nanuque, seja convidada para as reuniões públicas para elaboração do termo de alocação da água. Requerimento número 11.414, de 2022, de autoria da Comissão de Proposta de Emenda à Constituição 67, de 2021, requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, pedido de providências para que, tendo em vista a portaria do IEFA número 22, de 2022, de 19 de junho de 2022, que determina a proteção provisória da certa corral fiscaliza a operação do minutador Gutschitz, localizada na mesma serra. Requerimento número 11.895, de 2022, requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sem mais, pedido de providências para adoção das medidas cabíveis, voltadas para a proteção e preservação das nascentes dos rios do Estado, considerando-se os prejuízos que a mineração e a monocultura causam a essas nascentes e, por consequência, a oferta regular e segura de água potável às famílias mineiras. Ressaltando-se que a demanda em questão foi apresentada durante a audiência pública realizada no decorrer da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão, em 14 de setembro de 2022. Autoria, Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Gustavo Santana. Como vota, deputado Gustavo Santana. Como vota, deputado Osvaldo... Eu voto, senhor presidente. Só pedir o pessoal da comissão aí. Está demorando eu responder, porque o microfone está travado aí pela comissão. Mas eu voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Osvaldo Lopes. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Voto sim, deputado Osvaldo Lopes. Voto sim, deputado Noraldino Júnior. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis, número 3.123 de 2015, 432 de 2019, 2.846 de 2021 e 3.526 de 2022. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados, podendo votar os requerimentos em bloco, podendo, deputado, destacar matérias de seu interesse. Como opina o deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como opina o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como opina o deputado Osvaldo Lopes. Voto sim, presidente. Voto sim, deputado Noraldino Júnior. Passa a presidência ao deputado Gil Pereira, para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Recebo a presidência do deputado Noraldino e pode passar a leitura dos requerimentos, senhor deputado. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para apresentar o projeto de lei que visa instituir a política estadual de serviços ambientais em Minas Gerais. requerimento do deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para debater a destinação e adoção dos animais das corporações militares, quando não forem mais aptas a prestar serviços para o Estado. O deputado, outro requerimento, deputado da autoria, deputado Noraldino Júnior, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Santa Rita do Jacutinga para visitar, debater e ouvir a população local a respeito dos impactos ambientais decorrentes da eventual instalação de CGH, centrais geradores elétricos, moinhos e cênica no município de Santa Rita do Jacutinga. Requerimento para audiência pública e visita técnica. Lido os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam votar contrariamente manifestem no microfone. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presença ao presidente Noraldino Júnior. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dorgão Andrade. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão ou se manifestem ao contrário no microfone. Aprovado o requerimento. Iremos receber aqui alguns requerimentos da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento número 1. A deputada que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para a qual seja convocado o senhor Charles Sousa, Sars Soares de Souza, ex-superintendente regional de meio ambiente da Suprana Central Metropolitana, responsável pela fiscalização ambiental na capital e das cidades do entorno, com a finalidade de obter explicações sobre denúncias de suas ligações com as mineradoras, bem como as denúncias que ele teria atuado para beneficiar o empreendimento da mineradora Gutschitt, que opera na Serra do Curral. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, também recebido, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedindo informações, constando os motivos do cancelamento do auto-difração contra a mineradora Gutschitt, aplicada à empresa por conta da extração ilegal de minério de ferro numa área protegida da Serra do Curral. Requerimento também recebido da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providências, pedido de informações, constando a cópia integral do relatório elaborado pelo Corpo TEC da Semate, comprovando, por meio de georreferenciamento, que a mina da Gutschitt estava localizada dentro da área protegida da Serra do Curral. Vai ressaltar que esse documento serviu de base para que fosse determinada a suspensão das atividades da mineradora no local, com aplicação de uma multa à empresa no valor de R$ 107 mil por sair minério de ferro ilegalmente em uma área protegida na referida Serra. Recebido os requerimentos. Para votação em próxima reunião. Cumprida a finalidade dos trabalhos, eu quero, primeiramente, agradecer a presença do nobre colega aqui, deputado Gil Pereira, grande parlamentar, grande representante do Norte de Minas e de toda Minas Gerais, da qual nós temos muito orgulho de compor essa comissão com ele. Quero também agradecer o meu amigo, nosso colega, deputado Oswaldo Lopes, um parceiro da Causa Animal, que desenvolveu um grande trabalho nessa legislatura, um deputado que contribuiu muito para a evolução das políticas públicas em relação à causa animal nesse Estado. E também, não poderia ser diferente, dar um abraço aqui e reconhecer a constante presença do nobre colega, deputado Gustavo Santana, um amigo, um colega do Parlamento, um grande parceiro dessa comissão. Quero agradecer a todos pelo apoio durante todos os trabalhos dessa comissão e os demais parlamentares que hoje não estão aqui, mas sempre agradeceram com a presença nessa comissão e com as discussões. E aproveito e convido a todos para a audiência pública de quinta-feira, que iremos discutir o pagamento por serviços ambientais no Estado de Minas Gerais. Eu indago aos deputados se algum deputado quer se manifestar. Não tendo nenhum deputado a se manifestar, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.